Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal Adailton de Jesus. Se você ainda não for inscrito, se inscreva neste canal e ative o sininho das notificações, pois sempre estamos postando novos vídeos com ensinamentos sobre a vitória por meio da fé. E estes vídeos vão impactar poderosamente e maravilhosamente a sua vida. Para ajudar o canal, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. Lembrando que agora você tem a opção também de ajudar o canal clicando no botão Valeu Demais, que fica embaixo do vídeo. Vamos, portanto, à mensagem deste vídeo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se-lhe próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a benção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Gálatas, capítulo 3, versículos 13, 14 e 29. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Tenha certeza que o Deus Todo-Poderoso, ele tem bênçãos maravilhosas para a sua vida. Você só precisa crer na fidelidade do Senhor. Se você já recebeu Cristo como seu Salvador, se você vive em obediência à palavra de Deus, saiba que as promessas da palavra de Deus são para você também. Qual é a maldição da lei? A única maneira de descobrir é voltar à lei. A expressão, a lei, conforme é achada no Novo Testamento, usualmente se refere ao Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Quando voltamos a esses livros, a lei, descobrimos que a maldição ou castigo da quebra da lei é tríplice. A miséria, a enfermidade e a segunda morte. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Algumas pessoas gostariam de nos levar a crer que não possuímos nenhuma promessa nesta vida, de nenhuma bênção, quer espiritual, quer material. Mas este versículo declara enfaticamente que temos sim bênçãos que nos foram destinadas, as bênçãos que estão na palavra de Deus para todo aquele que crê em Jesus Cristo. De conformidade com Deuteronômio, capítulo 28, versículos 15 ao 17 e versículos 38 a 40, a maldição da miséria viria sobre os filhos de Deus se lhe desobedecessem. Era uma maldição que lhes sobreveria se deixassem de observar todos os seus mandamentos e seus estatutos. Assim, eles estariam privados da sua proteção. Paulo disse escrevendo a igreja em Filipos, Quando a Bíblia fala neste versículo que Deus suprirá todas as suas necessidades, isto inclui as necessidades financeiras, materiais e as demais. Na realidade, neste capítulo, Paulo está falando a respeito das coisas financeiras e materiais. O próprio Jesus disse, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículos 33. Estas coisas que serão acrescentadas são coisas materiais da vida. Algo para comer, roupas para usar e assim por diante. Algumas pessoas parecem ter a ideia de que se alguém é crente em Deus, cristão, é uma marca de humildade, uma marca de espiritualidade, viver em pobreza e não possuir nada. Acham que devem passar pela vida com o chapéu furado, com as solas dos sapatos furadas, com o assento da calça totalmente gasto, sobrevivendo às duras penas. Mas não foi assim que falou Jesus. Ele disse, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não disse, vos serão tiradas. Ele disse que vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Está escrito na palavra de Deus. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Perguntemos, em primeiro lugar, o seguinte, Essa é a verdade? Cristo falou a verdade ou estava mentindo? Eu creio que é a verdade. E você? Note agora que ele disse, Vos medirão. É claro que Deus está por detrás de tudo isso, Mas ele disse, Vos medirão. Lembro-me de que um amigo me perguntou há algum tempo, Irmão Reagan, Você prega, às vezes, Com base em Lucas, capítulo 6, versículo 38? Ora, respondi, Tenho usado esse versículo. Não sei se já usei como tema de um sermão, Mas citei-o várias vezes durante minhas pregações. Meu amigo respondeu, Acontece que, recentemente, Veio um pastor para a nossa igreja, Que pregou durante uma quinzena de reavivamento, E referiu-se a este texto bíblico, Todas as noites. Certa noite, Pregou um sermão inteiro a respeito. Sabe de uma coisa? Nunca pensei muito a respeito desse versículo, A não ser quando ele lhe deu muita ênfase. Então, no último culto da conferência de reavivamento, Depois de nosso pastor ter levantado uma oferta para ele, O evangelista disse, Minha gente, O Espírito Santo me impressionou Para levantar uma oferta para esta igreja, Para instalar um sistema de ar-condicionado. Este meu amigo, Que ensinava a classe bíblica dos homens, Com cerca de 100 membros, Continuou descrevendo aquele culto da última noite. O evangelista disse à congregação de cerca de 1.800 pessoas, Quero obter estes 10 mil dólares esta noite. A soma parece grande, eu sei. E vocês têm feito ofertas durante todas essas conferências, Mas quero lançar-lhes um desafio. Voltou a ler diante de nós, Aquele texto que mencionara todas as coisas, Dai e dá-se-vos-á. Ele disse, então, Não quero que ninguém dê uma soma que tenha condições de dar. Deem aquilo que vocês não têm condições de dar. Se vocês acharem que têm possibilidades de contribuir com 50 dólares, Mas não 100 dólares, Ofereçam 100 dólares. Quem acha que tem condições de dar 500 dólares, Mas não mil dólares, Ofereçam mil dólares. É aí que está a bênção, E essa é a pura verdade. Acrescentou em seguida, Vou colocar minha Bíblia aqui na mesa em frente, E quero que vocês venham colocar seu dinheiro em cima desse versículo das escrituras, E digam, Querido Senhor, Estou agindo segundo a tua palavra. O irmão que estava me contando esta história disse, Irmão Reagan, Havia vários homens de negócios na minha classe. Dois deles tinham conversado comigo antes, Pedindo minhas orações, Porque seus negócios estavam indo à falência. Disseram que, Se Deus não fizesse alguma coisa dentro de 30 dias, Teriam de encerrar tudo. Continuou, Irmão Reagan, Sou testemunha ocular do seguinte, Um desses homens colocou 500 dólares naquela oferta, E o outro deu 250 dólares. Realmente era dinheiro emprestado. Mas, Dentro de 30 dias, Os dois negociantes estavam sem mais dívidas. Deus os abençoou, Além de todas as medidas. Em Malaquias capítulo 3, Versículo 10, O Senhor falou essas palavras, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Para que haja mantimento na minha casa, E provai-me nisto, Diz o Senhor dos exércitos, Se eu não vos abrir as janelas do céu, E não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Na realidade, Nem sequer fazemos uma oferta, Antes de primeiramente termos pago os nossos dízimos. Certa pessoa me disse, Irmão Reagan, Pagar dízimos é coisa exclusivamente do Antigo Testamento. É apenas segundo a lei mosaica. Você não sabia disto? Eu teria horror de exibir minha ignorância da Bíblia Com uma declaração dessas. Abraão pagava dízimos 500 anos antes De a lei ter sido dada a Moisés. Jacó pagava dízimos 250 anos antes da lei. Sim, disse alguém, Mas não há nenhum texto no Novo Testamento A respeito do pagamento de dízimos. Tais pessoas deveriam aprender a ler. Veja Hebreus capítulo 7, versículo 8. O que se pode dizer a respeito? Está no Novo Testamento, não está? Está escrito ali. Aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Este versículo que citei refere-se a Cristo. A bênção de Abraão é nossa. Quase todas as vezes que a gente obtém alguma coisa boa da palavra de Deus Ou a promessa de alguma coisa boa Em um versículo bíblico em que se pode firmar Alguém aparece e diz Isto é somente para os judeus, não é para nós hoje Quero que você saiba que a bênção de Abraão pertence a nós Não pertence apenas aos descendentes físicos de Abraão Pertence a nós Lembre-se daquilo que disse o texto fundamental deste capítulo Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo Afim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido Galatas capítulo 3, versículos 14 e 29 A bênção de Abraão é nossa Não há mais ninguém que possa tirá-la de nós Aqueles que duvidam, os incrédulos, os desmancha prazeres E os varejistas das dúvidas não a poderão tirar de nós A bênção de Abraão é minha A bênção de Abraão pertence a você em Jesus Cristo Aleluia A bênção de Abraão era tríplice A primeira coisa que Deus prometeu a Abraão Foi que iria enriquecê-lo Você quer dizer que ele vai fazer de todos nós milionários? Não, não falei assim Mas vai nos tornar ricos Talvez você não compreenda o que significa a palavra rico O dicionário diz que significa um suprimento completo Ou provisões abundantes Louvado seja Deus Há amplos suprimentos em Cristo A bênção de Abraão é nossa